Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucano Shop. Seja bem-vindo, bem-vinda. E hoje eu quero falar pra vocês sobre os poderes espirituais do Carapiá. Você conhece o Carapiá? Pra você que tá chegando agora aqui no canal, seja bem-vindo, bem-vinda. Vou pedir aqui pra você compartilhar o nosso vídeo, pra que essa informação chegue pra mais e mais pessoas. Quem quiser maratonar mais sobre plantas, tem várias playlists aqui. E se você tá curtindo esse vídeo, já deixa o seu joinha aqui, se inscreve no canal. Então, o Carapiá, gente, é o seguinte. Ele é uma planta um pouquinho diferente, ele é um tubérculo. Até trouxe aqui uns emaranhados pra vocês verem. Eu acho uma planta bem exótica, das que eu já falei aqui no canal. E ela é um tubérculo, assim, ela vai se espalhando e ela tem uma coisa meio, assim, ancestral, assim, sabe? Desse jeito aqui, um aspecto, assim, com vários filamentos, assim, que saem. Então, essa é uma das características. E a outra característica é o aroma. Que não vai dar pra vocês sentirem muito aqui, mas é uma picância, assim, dá uma certa... Uma terrosidade, assim, e é muito utilizado pra você fazer um contato mais espiritual. Então, como que você usa o Carapiá? Você pode estar usando de várias maneiras. A primeira, que foi a que eu ouvi falar, através do contato com os índios, caririxocós mesmo, os pataxós e os funiôs. Eles utilizam isso aqui ralado, junto com o tabaco, pra você fazer, tipo, uma purificação. Pra você fazer um relaxamento da mente e pra você fazer uma purificação espiritual. Então, junto com o tabaco no cachimbo, lembrando que isso aqui não é pra ser tragado. É só o uso da fumaça mesmo pra fazer essa purificação. Uma outra maneira que também é utilizado o Carapiá, são pra fazer as defumações. Então, pra você preparar a sua defumação, você não pode chegar lá na sua brasa e colocar tudo isso em cima do fogo, ali da brasa. Então, o que você tem que fazer? Você tem que preparar. Então, você tem que ralar isso aqui, dar umas quebradas, assim, diminuir, colocar em pedaços menores. E você pode estar também misturando com outras plantas que vão ajudar na mesma direção a fazer uma limpeza, uma purificação. Então, o Carapiá, ele também entraria, assim, nesse lugar de uma planta que ela aumenta a sua lucidez espiritual. Então, você, tanto no tabaco quanto na defumação, você pode estar tendo sonhos premonitivos, você pode estar tendo contato espiritual através dos sonhos. Isso é bem legal pra quem tá desenvolvendo, fazendo alguma prática espiritual, tá podendo intensificar com o uso do Carapiá. E também o Carapiá, gente, dá pra fazer banhos de ervas também, você pode estar preparando aí, junto com outras, você pode associar e aí você vai ter uma potencialização. Porque o Carapiá, ele é uma planta que quando você tá usando ele no banho, ou no tabaco, ou na defumação, ele potencializa aquele seu intento, aquilo que você coloca como energia principal do objetivo, qual que você tá fazendo aquela ação. Então, é muito bom estar utilizando o Carapiá nessa direção, como um potencializador de outras plantas. E algumas tribos do Nordeste, assim, também às vezes usam o Carapiá no rapé. Então, eles fazem um outro tipo de preparo, que não é igual dos indígenas da Amazônia, mas eles também utilizam outros tipos de rapé com outras plantas. Uma delas seria o Carapiá. Então, de uma maneira geral, acredita-se que o Carapiá, ele tira toda a má sorte e abre os seus caminhos. Se você gostou do conteúdo aqui do Carapiá, deixa aqui nos comentários pra eu saber, compartilhar mais com vocês, saber o que vocês já usaram do Carapiá, se é isso aí, se vocês gostaram. Enfim, como que vocês usam o Carapiá, deixa aqui nos comentários, tá bom? Eu respondo eles um a um e é isso, gente. Muito grata pelo carinho e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!